Olá, companheiros. Eu acredito que todos estejam sabendo já o que aconteceu em São João Batista, Canelinha e região. Acabamos de ter uma reunião. Estaremos disponibilizando em seguida o PIX, que é direto do Distrito L de 5, para ajudarmos aquelas famílias. O valor, chamamos da campanha 10. Cada associado, dentro do possível, poderá fazer a sua doação de R$ 10. Essa doação não é necessária diretamente pelo companheiro, mas sim o próprio clube, no montante de associados, fará o PIX no Distrito L de 5, para a compra de alimentos, água, roupa, a todas aquelas famílias carentes. Já solicitamos o subsídio de emergência e dos US$ 10 mil, acredito que em 24, 48 horas, esse dinheiro também estará disponível. Obrigado a cada um de vocês e eu conto dentro do possível com o apoio de todos vocês. Muito obrigado.